De onde vem o alimento, a fruta, o grão que nos alimentam todos os dias? Quem é o responsável pelo seu cultivo? No dia 28 de julho é uma data importante para toda a sociedade, pois comemoramos o dia do agricultor, o dia daquele que planta e cultiva o alimento que nos dá mais forças para a luta diária. Essa data passou a ser celebrada a partir de 1960, quando no mandato de Juscelino Kubitschewski foi fundado o Ministério da Agricultura. Agora, cuidado! É importante que o dia do agricultor não seja confundido com o dia do agricultor familiar. Homenagear esses profissionais não é uma questão de justiça, mas sim de reconhecimento e agradecimento àqueles que realizam um dos serviços mais importantes para a sociedade.